E com vocês, e pra vocês, o Fluminense é Jovemão! E com vocês, o Fluminense é Jovemão! O Fluminense é Jovemão! E com vocês, o Fluminense é Jovemão! E com vocês, o Fluminense é Jovemão! 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 Jovemão! O Fluminense é 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 Jovemão! Amém. 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 Vamos aplaudir a cor a cruz. Vamos aplaudir, meu povo. Amém. É a fã, cruz e cruz das almas A fã, cruz e cruz das almas A fã, cruz e cruz das almas É a décima primeira edição do Confançuk Concurso Intermunicipal de Forfarazigam Realização Associação Cultural Fonçuca de Gandu Patrocínio Empazé Empresa Baiana de Agro e Saneamento Governo da Bahia Prefeitura Municipal de Gandu Ricardo Melo, locações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.